Olha só que interessante. Na passagem, eu, posto não avaliar-se todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. O termo destacado estabelece entre as orações relação de sentido de. Quero chamar a sua atenção. Posto não avaliar-se. Você vai observar nos conectivos adverbiais concessivos. A gente tem lá o embora mesmo que, aí você vai perceber o posto que. O posto que é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial concessiva. Veja, eu gostava do elogio. Posto que não avaliar-se todo o valor deste outro elogio. Então o posto que, e neste caso eu estava posto, tem um valor concessivo. Isso é uma oração subordinada adverbial concessiva. O termo destacado estabelece entre as orações uma relação de sentido de causa. Nunca o posto que vai transmitir valor de causa. Aliás, até mesmo algumas situações, né? A gente tem até um verso que fala assim, posto que é chama, né? Então, e lá é trabalhado com valor causal, mas que não deve ser causal. E muitos juristas acabam colocando o posto que com valor causal, quando na verdade não deve. Tá legal? Então, cuidado com isso. Não cabe causa. Finalidade. Não pode. Comparação. Não pode. Condição. Não pode. Aí é concessão podendo ser substituído por embora. Embora não avaliasse todo o valor deste outro elogio. Tá legal? Então, posto que, ou posto é concessivo. Tá? Marca o posto que. Tá legal? Cai pouco em prova, mas quando cai pode derrubar alguém. Tá? Vamos à frente.